Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto é gestão está começando, nossa última edição deste ano. Por essa razão, nós resolvemos fazer um balanço das ações da UFRR em 2020. Convidamos o reitor da UFRR, professor Geraldo Ticianelli, e o vice-reitor da instituição, professor Silvestre Lopes da Nóbrega, para falarmos um pouco sobre este ano tão desafiador para todos nós e também anunciar as metas para 2021. Seja bem-vindo, professor Geraldo. Muito obrigado. Queria cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária e agradecer o convite. Bem-vindo, professor Silvestre. Obrigado, obrigado pelo convite e realmente agradecer a oportunidade para que a gente possa falar com a comunidade. Então, para começarmos, eu trago uma questão que tem mobilizado muito a comunidade acadêmica, a comunidade universitária, que é o possível retorno às aulas presenciais a partir de março do ano que vem, conforme o Ministério da Educação. Qual o posicionamento da UFRR até o momento em relação a esse retorno das aulas? Bom, esse é um tema muito importante, que obviamente existe um desejo de uma parcela da nossa comunidade ao retorno das aulas presenciais e aqueles que não entendem que o momento é um momento ainda de precaução de saúde. E a nossa universidade não vai tomar nenhuma atitude de forma precipitada. É a conduta que nós estamos adotando ao longo desses oito meses em que nós assumimos a administração da universidade. Em relação aos atos normativos, inicialmente o Ministério da Educação determinou um retorno no dia 4 de janeiro. Depois, quando não aconteceu, o envolvimento das universidades recuaram nessa decisão e retomaram essa possibilidade para março. Entretanto, o Ministério da Educação já homologou uma resolução do Conselho Nacional de Educação que permite as atividades remotas até dezembro de 2021. Então, eu acredito que o bom senso prevalece. O que nós temos que entender é que quando nós falamos em retorno presencial, e os alunos muitas vezes têm o desejo disso, principalmente nas atividades práticas, que também estamos conversando, estamos escutando a todos, nós entendemos que alguns cursos têm algumas particularidades que precisam dessas atividades, mas temos que entender também que nós temos servidores técnico-administrativos e docentes que são de grupo de risco. Então, quando há um questionamento do retorno, é apenas uma via única. E nós, quando tomamos algumas decisões, nós pensamos no coletivo, em todas as vias possíveis. Lembrando que essas decisões são feitas de forma colegiada, democrática, conversando com os nossos conselhos deliberativos, que é o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, o que nós temos hoje? A certeza que é um calendário aprovado pelo CEP, que inicia no dia 8 de fevereiro e termina no dia 22 de maio, ainda de forma remota. E referente ao semestre 2020.2. E referente ao semestre 2020.2. Para oferta desse semestre, a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação já está escutando os coordenadores para verificar algumas ofertas para o próximo semestre, que, consequentemente, é no próximo ano, que podemos analisar, observando critérios de biossegurança e características de número de estudantes por turma, algumas atividades práticas, como outras universidades já estão fazendo. Algumas universidades já se adaptaram em relação a isso. Nós tivemos uma precaução um pouco maior, porque a questão epidemiológica do nosso Estado, naquele momento, era muito alta, como está hoje. Então, tudo isso tem que ser feito com muita tranquilidade. O que eu peço, e aí entra um trabalho fantástico, que a nossa comunicação vem realizando, tanto a coordenação de comunicação, quanto a rádio e televisão universitária, é levar boa informação, levar informação correta. Eu tenho repetido ao longo desses oito meses que a desinformação também mata. Então, não procurar canais que não são oficiais da universidade. Então, nós comunicamos muito bem através do Instagram, do Facebook, da página oficial da universidade. Então, sempre procure essas informações. Então, acho que é um tema bastante pertinente. Então, o recomendado é sempre, então, os alunos, os professores, ficarem atentos aqui às nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também temos alguns programas que vão para o YouTube. e a nossa página oficial, que é o frr.br, para acompanhar as informações atualizadas sobre o retorno das atividades presenciais ou não. E no contexto... Quer complementar, professor Silvestre? Deixar a comunidade tranquila que o mesmo procedimento e a mesma tranquilidade que nós fizemos no momento do retorno à aula no processo remoto, também será o mesmo procedimento para o retorno à aula presencial. Certo. Muito importante. E no contexto repleto de mudanças desse ano, de 2020, mudanças inesperadas, incertas, a nossa saúde mental também ficou um pouco comprometida ou passível de comprometimento. Por isso, a FRR vem executando algumas ações para auxiliar a comunidade universitária nesse aspecto. Eu gostaria que o senhor, professor Silvestre, explicasse um pouco de que forma esse trabalho está sendo realizado para apoio psicológico à nossa comunidade acadêmica. É importante a gente frisar a fragilidade que a Covid-19, de certa forma, traz para a nossa família, para os nossos servidores, para toda a comunidade. E a Progesp, a Proreitoria de Gestão de Pessoas, ela é sensível a essa temática, criou o programa Saúde Emocional, no sentido de fazer uma compilação de todas as ações que a universidade já desenvolve, através da sua academia, o curso de psicologia, a própria Diretoria de Saúde, que já vem atuando há bastante tempo na universidade, ela possa, de forma integrada, cuidar, acolher melhor nossos servidores, os familiares dos servidores, e, consequentemente, posterior a um atendimento à comunidade também externa. Então, esse programa vem justamente para fazer essa compilação do atendimento psicossocial, no sentido de que a comunidade sinta acolhida num momento difícil que nós estamos passando, e esse momento, com certeza, infelizmente, vai continuar. E a universidade trazer o maior conforto e segurança e um processo de humanização dos nossos servidores. Também, de novo, voltando à questão para os seus familiares. Então, a Proreitoria embarca isso. Nós temos um canal direto, que é saúde.emocional.ufrr.br, que a comunidade pode procurar o serviço através desse e-mail. Nós já temos um link na página, ele está em processo de finalização e construção, mas o objetivo é justamente esse, é potencializar as ações que já estão sendo desenvolvidas na universidade, que já estão sendo aplicadas no processo de acolhimento, e fortalecer cada vez mais esse apoio. Nós vamos, com certeza, o professor Geraldo vai comentar sobre a construção da policlínica, e esse será um serviço também incorporado dentro do nosso serviço de saúde. e eu acho que é importante para que a gente possa continuar acolhendo e fazendo com que o nosso trabalho seja cada vez melhor e mais agradável. Eu gostaria só que o senhor repetisse o e-mail de contato para frisar bem. Tá, o e-mail é saúde.emocional.ufrr.br. E aí, já que o senhor mencionou que o professor Geraldo vai comentar sobre a policlínica, a gente consegue perceber, andando pelos campos da UFRR, o Paricarano, o Calmer e o Murupu, que algumas obras já estão sendo realizadas, né? Eu gostaria que o professor Geraldo falasse um pouco sobre quais são essas melhorias estruturais que estão sendo realizadas, e se há outras obras previstas para 2021. É, quando nós iniciamos o processo, nós observamos que a infraestrutura precisava de uma grande revitalização. Então, nós criamos um planejamento de revitalização de toda a infraestrutura dos três campos da universidade. E já, visivelmente, já começa a demonstrar que essas melhorias já estão acontecendo. Então, já iniciamos o processo de revitalização da residência universitária com materiais de boa qualidade, oferecendo segurança, oferecendo conforto a revitalização e a reforma do restaurante universitário. Já iniciamos alguns blocos, né? Que são blocos mais antigos e precisavam de uma grande melhoria, como o do Centro de Ciências Administrativas e Econômicas, o CADECOM, que passou por uma grande revitalização. E estamos agora no Centro de Comunicação, Letras e Artes. adequando bancadas das artes visuais, melhorando a pintura, trocando toda a iluminação para LED. Alguns núcleos, como o Núcleo de Engenharia, também está passando por uma revitalização. Já estamos licitando o Centro de Convivência do Murupu, que é uma demanda muito antiga. Finalizando a obra da nossa clínica veterinária. E como o senhor comentou, o professor Silvestre também, que talvez é um legado muito importante que nós podemos deixar, que é a implantação da nossa policlínica, que é uma demanda de muitos anos dos cursos da área de saúde. Então, essa policlínica, primeiro, gerará conforto e atendimento à nossa comunidade, tanto interna quanto externa. E servirá também como campo de estágio para os nossos cursos de saúde. Enfermagem, Medicina e Psicologia. Pedagogia também, através de algumas ações, como atividades lúdicas, ajuda no processo também de reabilitação, que podemos também conversar a respeito disso. E trazer a nossa unidade de saúde para essa policlínica, que terá uma infraestrutura muito melhor. Recentemente, também assinamos o contrato para reforma e implantação do Centro de Educação, que era uma demanda muito antiga da universidade. Então, no próximo mês, já iniciaremos essa reforma e breve entregaremos para a nossa comunidade. E são várias outras ações de reestruturação. Outra reforma também que já está acontecendo é uma garra do Bloco 3, que pegou fogo, pelo menos há uns 5 anos atrás. E essa reforma já está acontecendo para que as atividades práticas dos cursos possam acontecer. Enfim, a universidade hoje está viva. No Campos Calomé tem a clínica veterinária? Tem a clínica veterinária e outras obras também que já estão planejadas. Como nós já comentamos, há um planejamento dessa reestruturação. Mas não apenas a infraestrutura que está mudando. Nós também estamos trabalhando em ações muito fortes. Em breve, nós estaremos assinando um contrato que é o chamado Homem do Campo, que são atividades fundamentais, tanto o Campos Murupu quanto o Campos Calomé. O que é um Homem do Campo? É aquele que cuida. São funcionários terceirizados que possam cuidar dos animais, cuidar da lavoura, o trator. E essas atividades, muitas vezes, estavam sendo feitas pelos professores. Então, é uma demanda de 8 anos que nós vamos conseguir consolidar e materializar em breve. Então, sim, todas essas ações estão feitas justamente para oferecer conforto. É o que eu sempre falo. As pessoas achavam que a universidade estava fechada. Nós não estamos fechados. Nós nos adaptamos e reinventamos na atividade do ensino e da aprendizagem. Mas a universidade sempre esteve ativa, viva, respondendo à sociedade, entregando soluções. E quando os estudantes, que a nossa atividade, enfim, retomarem as suas atividades, eles vão encontrar, certamente, o nosso Campos totalmente remodelado. A pandemia chegou, mas a UFRR não parou. Não parou. Uma coisa importante também, que era uma demanda muito antiga. Já conseguimos recurso, através de emendas parlamentares, para a reestruturação da nossa biblioteca, que era uma demanda muito antiga. Então, ela vai ter um conforto e uma agilidade, uma funcionalidade muito melhor. E conseguimos uma emenda parlamentar para a implantação da nossa usina fotovoltaica, que é o nosso parque de usinas de energias renováveis. Isso é uma demanda muito antiga. Primeiro, a questão de sustentabilidade, a questão ambiental, mas uma questão de economia muito forte. A universidade, ela gasta muito na questão energética. E esse recurso, ele pode ser reinvestido para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Então, sim, são várias ações. Obviamente, tem outras que nós estamos realizando, que vai gerar um conforto e, principalmente, agilidade nas atividades fins. Lembrar também, professor Geraldo, da residência universitária, também passando por um processo de revitalização. É importante a obra do Centro de Educação, é que vai possibilitar um processo de expansão da nossa escola de aplicação. Então, o espaço que hoje está sendo utilizado pelo Seduc, passa a ser utilizado pela escola de aplicação. Então, também, no processo de expansão e melhoria da estrutura. Importante, o professor Geraldo falou, no processo de planejamento, mesmo no regime de pandemia, mesmo em processo de reestruturação financeira, nós conseguimos alavancar e resolver muitas situações que a universidade, de certa forma, precisa, a comunidade precisa, para o desenvolvimento das suas atividades. Então, com os servidores que nós temos, o empenho deles e um trabalho, de certa forma, focado nas prioridades, que nós conseguimos, realmente, esse avanço. Certo. Muito obrigada. O assunto é gestão e nós estamos conversando com o reitor da UFRR, professor Geraldo Ticianelli, e com o vice-reitor Silvestre da Nóbrega. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9, pela TV Universitária, canal 2.1, e também em nosso canal no YouTube, UFRR Oficial. Hoje nós estamos conversando com o reitor da UFRR, professor Geraldo Ticianelli, e com o vice-reitor da instituição, professor Silvestre Lopes da Nóbrega. Professores, seguindo com o nosso balanço de 2020, sobre as ações da UFRR, o assunto agora é pesquisa. Este ano, por exemplo, houve alterações na matriz orçamentária, que irão facilitar a vida dos programas de pós-graduação ofertados na UFRR. Então, eu gostaria, professor Geraldo, que o senhor explicasse um pouco como foram essas alterações e quais são as outras conquistas que ocorreram nessa área da pesquisa? Essa questão orçamentária é uma demanda muito antiga dos cursos de pós-graduação, para que eles possam ter liberdade e autonomia para o gerenciamento das suas atividades, de aquisição de equipamentos, de produtos, de insumos. Então, houve essa descentralização, mas, importante, houve uma capacitação para que esses coordenadores, esses gestores de programa pudessem entender como é o processo de compra, como é o processo de aquisição, dando mais liberdade e agilidade nessas aquisições. Em relação às pesquisas, eu acho que a universidade nunca mostrou, principalmente nesse momento de pandemia, a sua importância em relação à sociedade, trazendo produtos, trazendo serviços, mas boas pesquisas se fazem com fomento, com investimento. A gente até retoma um pouquinho do outro bloco, a questão da sua infraestrutura. Eu não consigo fazer pesquisa em local que tem vazamento de água, eu não consigo fazer pesquisa com bancada quebrada, onde luz não funciona. Então, esse conforto de infraestrutura, se tudo correr bem, através do nosso planejamento, até 2021 estaremos finalizando essas revitalizações e investindo também em equipamentos para melhorar o processo da qualidade. nós comentamos muito sobre infraestrutura, mas nosso foco é qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse é a cerne da universidade, é a base pela qual ela foi fundada, é dar esse retorno para a nossa sociedade. Então, a pesquisa, ela tem um papel fundamental nesse fomento de distribuição orçamentária. Nós falamos que a UFRR não parou nesse período de pandemia, e aí, professor Silvestre, eu gostaria que o senhor comentasse sobre uma área que teve muita atuação nesse período, que foi a área da extensão. Quais foram as principais ações, se houveram iniciativas voltadas diretamente para combater o novo coronavírus? O senhor pode falar, então, um pouco sobre essas ações de extensão que foram realizadas durante este ano, tão atípico para a gente? Nós temos que lembrar que a nossa Proreitoria de Extensão também é a Proreitoria da Assistência Estudantil. Então, no processo de reinventar, nós tivemos que reinventar os processos de auxílios aos alunos que têm vulnerabilidade social com relação ao apoio ao alimento, apoio ao aluguel. Então, a série de outras ações nós tivemos que, de certa forma, nos reinventar. Com relação à extensão, um programa realmente base foi justamente o programa de enfrentamento ao novo coronavírus, onde a instituição implantou esse programa com cinco áreas prioritárias, desde comunicação até desenvolvimento tecnológico, para poder fazer com que a comunidade pudesse acoplar os seus projetos, as unidades acadêmicas, para acoplar os seus projetos a esse programa e fazer um atendimento à comunidade. Então, foi nesse processo que nós conseguimos fazer a nossa produção de álcool, produção de máscara, esterilização de máscara, produção literária. Teve um livro com literatura circunstancial. Então, é importante essa junção e essa união dos projetos em um programa único, que é com o objetivo comum, que justamente foi o enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse programa, nós tivemos 23 projetos associados. Nesses projetos, mais de 70 bolsas para os acadêmicos. não conseguimos auxiliar mais ainda financeiramente os programas, mas tivemos um apoio e uma sensibilização muito forte dos coordenadores e dos professores que foram envolvidos. Então, houve um envolvimento de todos os centros acadêmicos da universidade e deixa a gente, de certa forma, muito feliz e gratificado que esse apoio foi tão expressivo. e pôde a universidade mostrar o seu potencial em esse apoio à comunidade. Professor Geraldo, a extensão, o ensino e a pesquisa são os três pilares da UFRR. Com esses projetos de extensão, que foram 23, que estavam, obviamente, vinculados também às pesquisas e ao ensino na UFRR, a UFRR pode trazer vários retornos para a sociedade, como entrega de álcool, máscaras, espaçadores, não é isso? É importante lembrar, até voltando um pouquinho da pós-graduação, nesses oito meses, e é uma prestação de conta nossa o que foi feito, mesmo com essa reinversão das nossas relações sociais e até das nossas atividades fins, que nós conseguimos trazer um doutorado interinstitucional em direito, que era uma demanda muito antiga do curso, precisava dessa capacitação e aprovamos recentemente, já aprovado pelo Conselho do Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo Conselho Universitário, um novo programa de mestrado acadêmico de saúde e biodiversidade. Então, sim, são novas possibilidades de capacitação para a nossa comunidade. Esse novo programa de mestrado acadêmico, as suas atividades iniciam em março, então o edital deve acontecer já nos próximos dias, o do direito já está aberto, é um doutorado em direito mesmo, com duas linhas de pesquisa, direito público e direito internacional, mas o mais importante é oferecer essa capacitação, tanto para a nossa comunidade interna e externa. Então, a universidade tem um papel social muito forte, ela tem um papel de desenvolvimento da nossa instituição. A Unesco tem uma premissa que fala que é uma instituição de ensino superior, que não muda a realidade social na qual ela está inserida, não tem motivo da sua existência. E a universidade, desde a sua fundação, ela tem alterado, ela tem transformado o cenário educacional do nosso Estado e gerando desenvolvimento, respostas, soluções, inclusão, que é muito importante, a implantação de políticas afirmativas. Então, isso tudo, o atendimento às necessidades e às demandas dos povos indígenas do nosso Estado, então, isso tudo transforma a universidade diversa, plural, intercultural, tudo isso faz o nosso trepé muito forte. São 31 anos de existência, contribuindo bastante para o crescimento daqui do nosso Estado de Roraima, mas também para o desenvolvimento da região amazônica como um todo. Perfeito. Nós vamos também ter um ganho significativo em relação à pesquisa e também à extensão com a atualização do nosso sistema, nosso SIG, nosso sistema de gerenciamento. Então, os projetos e os projetos serão cadastrados de forma mais rápida, mais tranquila. Nós estamos também com novidades para o próximo ano. O professor Gilson, da Proletoria de Extensão e Ascente Estudantil, está trabalhando muito com sua equipe em relação a um cadastro único para avaliação socioeconômica. Então, facilitar realmente para que os acadêmicos possam ter acesso aos auxílios. É uma demanda, é uma reclamação com razão em relação ao processo até burocrático de busca desses auxílios, mas, com certeza, no próximo ano nós vamos ter novidades realmente bem significativas. E, professor Silvestre, também nessa área da extensão, esse ano a UFRR teve um trabalho muito importante junto às empresas júnias. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como foi essa atuação, como as empresas vão poder trabalhar a partir de agora dentro da instituição. É importante, a empresa júnior elas são associações civis gerida e criada por alunos de graduação. Nós temos na universidade desde 2017 empresa júnior já constituída. A lei federal que cria as empresas júnior e regulamenta o processo de organização delas é de 2016. E, de 2017 até então, até esse ano nós estávamos um pouco descobertos em relação a como a universidade iria se relacionar com essas empresas. Houve uma sensibilização muito forte do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, o órgão colegiado entendeu a importância da temática. Nós levamos a resolução, aprovamos esse ano e, a partir daí, nós temos a condição realmente de fazer e ter essa ligação universidade e empresas júnior. Então, a partir de então, as empresas júnior passam realmente a ser efetivamente da Universidade Federal de Rorado. E qual o propósito da empresa júnior? Na realidade, ela passa a operacionalizar com projetos e serviços para fortalecer a formação acadêmica e profissional dos seus associados. Com foco em quê? Com foco a ter esse primeiro contato de mercado. Então, é importante para que os nossos alunos, os associados das empresas júnior possam ter essa inserção no mercado antes mesmo do processo de formação. Essa resolução também, essa normativa interna aprovada pelo nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão faz com que essa relação crie uma responsabilidade e os nossos professores vão estar juntos dos nossos alunos, eles não vão estar sozinhos. nós temos a condição de apoiar as empresas júnior institucionalmente, falando com o apoio de laboratórios, com o espaço para a locação dessas empresas júnior. Então, de novo, agradeço ao nosso colegiado, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão por ter entendido da importância e ter realmente aprovado essa normativa. E nós estamos nos encaminhando já para o encerramento do nosso programa, então, gostaria que a gente falasse um pouco sobre as metas para 2021. Já estamos no finalzinho do ano. Quais são as principais metas, os desafios que estão previstos para o próximo ano, professor Geraldo? A principal, conforme nós já comentamos, isso tudo que a gente está falando é um meio, um meio para que nós possamos chegar no nosso fim, e nosso fim é a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e que nós possamos conversar mais com a nossa sociedade. Eu acho que é importante para que esses projetos possam dar certo, e eles só estão dando o certo porque nós fazemos uma gestão muito compartilhada. Reitor, vice-reitor é cargo. Nós decisimos juntos, nós conversamos juntos, nós acertamos juntos, nós erramos juntos. O empenho e a competência dos nossos pró-reitores, dos seus diretores, dos coordenadores, dos servidores técnicos administrativos, dos docentes, todos se empenharam para que nós possamos concretizar isso. Então, 2021 é uma continuidade desse trabalho. Obviamente, tem projetos de infraestrutura novos, estão dentro do planejamento, projetos de novas pós-graduações e com as suas consolidações, melhoria na pesquisa, melhoria do atendimento e serviços internos e externos. Como o professor Silvestre conversou, nós estamos atualizando a nossa plataforma virtual, permitindo muito mais agilidade e, obviamente, diminuindo um pouquinho a, vamos chamar de reclamações, mas é o desconforto, o papel da comunicação, volto a falar novamente, o papel que a rádio, a televisão e a coordenação de comunicação vem se fazendo é extremamente importante, isso gera conforto, isso gera informação, isso gera agilidade dos nossos processos, que nossos alunos possam receber aquilo que eles esperam da nossa universidade, que é uma estrutura de qualidade, uma educação de qualidade, que faça a transformação, como você está comentando, não apenas o nosso Estado, mas toda da região amazônica, nós temos muitas demandas ainda e muitas respostas que temos que dar, então esse é o nosso, talvez, nosso projeto principal, é fazer com que a continuidade desses atos possa acontecer de forma leve, coletiva, democrática e o fortalecimento dos nossos conselhos, os conselhos são extremamente importantes para normatizar, para regularizar, para permitir com que a nossa instituição funcione de forma plena, plural e democrática. E você fala bastante aí dos índices de qualidade, da melhoria da nossa qualidade e esse mês de dezembro o MEC divulgou os indicativos de qualidade referentes aos cursos das áreas de saúde, ciências agrárias, engenharias e arquitetura e todos os nossos cursos avaliados ficaram com notas 3 e 4 que são da média para cima, porque esse indicador ele vai até a nota 5 que é a nota máxima. É muito importante, os indicadores eles na verdade refletem um trabalho realizado, que tem um monte de variáveis que chegam a esses conceitos, muitas pessoas acham que é só a prova do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, na verdade ela é um dos fatores que geram esse conceito e todos os nossos cursos foram muito bem avaliados, de um conceito que vai entre 1 a 5, nós tivemos um percentual maior de cursos conceito 4. Para que as pessoas nos entendam, cursos conceito 4 representam entre 5 a 10% dos cursos do país todo, então nós estamos apresentando aqui no nosso estado cursos com extrema qualidade, estamos aguardando o conceito da instituição que deve ser publicado agora em janeiro, atrasou um pouco porque a recoleta das pós-graduações atrasou e aí o Ministério da Educação não publicou os resultados, mas nós estamos esperando um conceito bastante significativo, isso reflete e demonstra tudo aquilo que nós estamos conversando. O assunto é gestão e nós conversamos com o professor Geraldo Ticianelli, reitor da UFRR e também com o professor Silvestre Lopes da Nóbrega, vice-reitor da instituição. Professor, deixo espaço para suas considerações finais. Volto ao agradecimento inicial à nossa comunicação, à coordenação de comunicação da universidade, também à nossa rádio e televisão, que faz com que seja oportunizado para que a universidade possa abrir suas portas, divulgar aquilo que está sendo feito, não só internamente, nós falamos realmente para a sociedade de Roraima. Então, eu acho que o que o professor Geraldo comentou, a universidade tem que mostrar o diferencial e alterar, interferir no processo de desenvolvimento da sua região. Então, importante e a comunicação está sendo extremamente eficiente nesse processo e a gente só tem realmente a agradecer essas oportunidades e a forma com que a comunicação da universidade hoje trabalha, fazendo com que as informações cheguem realmente de forma coesa e bem estruturada para que a comunidade possa entender qual é o papel da universidade. Nós ouvimos o professor Silvestre Lopes da Nóbrega, vice-reitor da UFRR e agora eu peço para o professor Geraldo fazer suas considerações finais e deixar sua mensagem de final de ano. Eu acho que a mensagem principal é o agradecimento. Quando nós começamos a nossa gestão, nós não esperávamos que ia ser desse jeito e só foi possível chegar até aqui através de pessoas muito competentes, através de união, decisões coletivas. Então, a palavra agradecimento é o mínimo, talvez, que nós possamos repassar para a nossa comunidade. É que todos continuem se cuidando, desejar um, um Feliz Natal com seus familiares, que aproveitem cada momento, que nós possamos ser felizes e que nós possamos ter um novo ano novo. Que 2021 possa trazer todas as expectativas, toda a perspectiva que esse ano, infelizmente, nós não tivemos. Eu acho que precisa ser também registrado o sentimento que nós temos com a perda de alguns servidores, que foi muito sentido na comunidade. isso abala todas as nossas estruturas no momento de decisão. Foi momentos onde nós não tínhamos cenários no mínimo parecidos para conseguir direcionar as nossas ações, mas isso só foi possível mais uma vez, porque nós temos ao nosso lado de forma muito coletiva pessoas competentes interessadas pelo desenvolvimento da nossa universidade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado a vocês também que nos permitiram esse espaço de prestação de contas e volto a falar da importância da universidade para o desenvolvimento do nosso estado. Muito obrigada, reitor. Obrigada, vice-reitor. O assunto é gestão. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram com o UFRR Oficial. Nosso programa também vai para o YouTube no canal UFRR Oficial. Não esqueça, nós estamos no final de ano, vai chegar as festas, mas temos que manter os cuidados para evitar a Covid-19. Vamos fazer o distanciamento, usar máscara e utilizar o álcool em gel. Essa foi a última edição do assunto à gestão deste ano e até 2021. Tchau! Legenda Adriana Zanotto